da Comissão de Planejamento e Finanças, tem uma comunicação a fazer aos colegas, especialmente os coordenadores das comissões ordinárias e extraordinárias, especiais, para a qual eu peço a atenção dos colegas. Simão. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas. Mas, no intuito de evitar futuros mal entendidos, como já ocorreu num passado recente, eu queria solicitar a gentileza dos coordenadores das comissões que recebessem a nossa assessoria de planejamento, nas suas reuniões, por um espaço de uma hora, seja, para que se possa fazer uma explanação sobre a montagem do plano de ação ou do orçamento de cada uma dessas comissões. E aí também solicitei ao presidente, que em princípio parece que é a Catur, que faça na convocação também, já essa, um adendozinho para tornar isso oficial. Pode ser assim, amigo? Ok. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Então, vamos lá, vamos ao item 6.9 da Comissão de Exercício Profissional, que trata, que é a apresentação da versão preliminar da nova resolução que dispara, disporá sobre RRT. Colega Francisco. Bem, a ideia inicial era fazer hoje a leitura dessa versão inicial da nova resolução que disporá sobre RRT. Agora, anteontem, refletindo no Conselho Diretor, com o Haroldo e os demais colegas, consideramos que, depois do almoço, vocês podem cair no sono, porque são 11 páginas e talvez cause uma sensação de enfado. Então, para melhorar a dinâmica, nós entendemos que talvez fosse melhor fazer uma explicação tópica, mais ou menos capítulo por capítulo, de onde couber até um artigo em particular, e, em seguida, quem desejar algum esclarecimento adicional, poderá fazê-lo. Acho que é melhor assim, não? Pode ser? Eu prefiro que eu leia o mesmo. Se eu tiver que ler, vou pedir ajuda, porque eu estou meio rouco, só posso ler a primeira parte, não é? Não, não, brincadeira à parte, vamos lá. Vamos fazer, então, uma apresentação geral. Bem, inicialmente, eu queria chamar a atenção, quer dizer, reiterar o nosso propósito com essa primeira apresentação. De fato, o objetivo é dar conhecimento do que consta até agora como reflexão no âmbito da CEP, ouvindo, naturalmente, o setor técnico do CalBR, a área afeta a gerência técnica e o CICAL, que promove agora uma proposta de consolidação das normas que tratam de RRT. Por razões que os colegas conhecem muito bem, o RRT, hoje, é disciplinado em quatro resoluções diferentes. Tem a resolução original, que é a 17, que é a principal, que trata especificamente do RRT. Porém, como ela foi elaborada no mês de fevereiro de 2012, dois meses depois de nossa posse e aprovada no início de março, claro que ela não foi feita com o tempo e a reflexão necessária para atender plenamente o que nós entendemos como necessário. Então, meses depois, fizemos uma outra resolução, que foi a 24, que dispõe sobre concessão de acervo técnico. Ora, para que haja certidão de acervo técnico, é necessário que tenha havido RRTs baixados. Então, foi necessário incluir um capítulo sobre baixa, cancelamento de nulidade de RRT, dentro da resolução que trata de certidões. Então, ficou uma coisa um pouco, digamos assim, heterodoxa, porque tinha temas complementares, porém distintos, e não a mesma resolução. Outros meses depois, já no ano 2013, fizemos a resolução que trata de RRT extemporâneo, que não estava prevista inicialmente. E também, em 2013, fizemos a 46 que trata de RRT para atividades realizadas no exterior, que não é obrigatório ao arquiteto, mas, como a lei prevê que, mesmo nos casos onde o RRT não é obrigatório, o arquiteto que desejar poderá fazê-lo, nós regulamentamos isso através de uma resolução específica. Então, temos quatro resoluções que tratam desse assunto. Só por essa razão, já justificaria um esforço de consolidação numa única resolução dessas quatro que temos hoje. Para além disso, é natural que, depois de dois anos e meio passados, testada a resolução sobre RRT, e definidos conceitualmente elaborações muito mais aperfeiçoadas, fica claro que vários dispositivos da 17, hoje estão praticamente em desacordo com outros, sobretudo na parte de conceitos, definições, categorização, classificação. Então, esse conjunto de elementos já também, por si, justificaria uma revisão. E, por fim, existem também demandas, seja de estaduais, seja de profissionais, que pleiteiam a inclusão de novas modalidades de registro e, dentro de cada modalidade, outras opções de atividades que possam vir a ser incluídas dentro do mesmo RRT. Foi essa motivação que levou a CEP a empreender esse esforço de elaboração de uma resolução nova. Bom, porém, para permitir que essa resolução seja realmente o fruto de uma convicção e de uma participação o mais ampla possível, é que o nosso calendário passou a ser mais extenso. Então, o nosso objetivo é que hoje nós tenhamos conhecimento, na verdade, já foi publicizado semana passada, através de distribuição da Daniela, mas hoje, oficialmente, ela é apresentada. Nós estamos prevendo a abertura do prazo até o final do mês para o recebimento de contribuições dos conselheiros federais, dos CAO estaduais e das entidades, para que na próxima plenária, possivelmente na próxima plenária, dependendo da profundidade das manifestações, nós trazemos já para aprovação o documento. Se o que vier justificar uma alteração mais substantiva, estruturante da matéria, talvez, então, nós precisemos passar a submissão ao plenário na plenária de outubro e não na de setembro. Então, temos esses dois cenários possíveis. Se houver uma mudança menor, a gente entraria para aprovação em setembro e, se for necessário uma mudança maior, faríamos, então, isso no mês de outubro. Porém... Só uma pergunta, concedendo. Essa resolução, sendo uma compilação de quatro outras resoluções, ela não seria uma resolução que modifica as quatro? Na verdade, ela revoga três e revoga parcialmente mais uma. Então, ela é uma nova resolução mesmo. Ela muda estruturalmente todas as outras quatro. Daí a necessidade de ser uma resolução nova, justamente para evitar que o arquiteto precise estar consultando simultaneamente várias peças que certamente dificultam a compreensão. Muito bem. Então, como disse, a apresentação não será uma leitura, mas uma explicação geral. A resolução, ela tem seis capítulos e 46 artigos. Os três capítulos iniciais tratam de revisar a resolução 17. O quarto capítulo, trata de revisar a 31 de RIT extemporâneo. O capítulo quinto, trata de revisar a 46, que trata de atividade no exterior. E o capítulo seis, altera parcialmente a resolução 24, que trata da baixa cancelamento e nulidade de RIT. E o último capítulo, o sétimo, são as discussões finais que transitam sobre todas elas. Bom, então, essa é o esqueleto, é a ossatura da resolução. Inicialmente, tem uns considerantes, que eu acho que não vale a pena perder muito tempo com isso, que são aqueles de praxe, que são sempre utilizados para fundamentar a proposta de resolução. Então, no capítulo um, a gente se preocupa em destacar muito claramente a obrigatoriedade legal de haver um RRT. Então, pega o que já está disposto na lei e detalha um pouco mais para ficar caracterizado que o RRT não é uma opção do arquiteto, mas é uma obrigação do arquiteto. Do mesmo modo, destaca que, no caso de atividades feitas no exterior, que não são obrigatórias, mas essas podem ser, então, objeto de RRT. E diz também, nas discussões preliminares, que o RRT, também por força da lei, ele deve ser realizado previamente ao início da atividade. A regra é que o registro antecede o início da atividade. Bom, essa é a regra geral. Agora, na experiência acumulada nesses dois anos e meio, nós verificamos, do ponto de vista operacional, que algumas atividades não trariam um poder ofensivo, um potencial ofensivo, expressivo, se o RRT fosse feito após iniciada esta atividade, porque ela não teria uma repercussão nem sobre o cliente, nem sobre o meio ambiente, nem sobre a sociedade. Porque é uma atividade que ainda está em curso, mas ela não implica em materialização. Basicamente é o seguinte, uma atividade de criação, uma atividade intelectual, como projeto, ou como um laudo, você poderia realizar o projeto e, ao tempo do término do projeto, antes que o projeto viesse a ser objeto de materialização, poder ser, então, realizado o RRT. Isso resolve um problema operacional que se manifestou no comecinho, porque, do jeito que estava definido inicialmente, o arquiteto tinha que fazer um RRT do projeto, informando, por exemplo, a área construída, número de pavimentos, coisas que ele nem sabia se eram exatamente aqueles, porque são dados que são obtidos na medida em que o projeto se realiza. De tal modo que, ao final do projeto, frequentemente ele tinha que fazer um retificador para corrigir uma coisa que ainda não estava com necessidade real de ser realizada. E não é a cultura, não temos essa tradição. O registro de RRT de projeto, historicamente, sempre pode ser feito mais ou menos ao término do projeto. Agora, as atividades de materialização, não. Porque essas atividades, primeiro, todos os dados já estão definidos. Segundo, como ela tem um impacto direto, concreto e material, se uma execução de obra for feita, durante uma etapa pequena que seja, sem registro, qualquer acidente, qualquer dano que ocorra, ela estará sem a responsabilidade de um profissional qualificado e habilitado. Então, nós já tínhamos deliberado assim, por meio de uma medida, foi portaria, Lucélia? Acho que foi uma portaria, né? Permitindo que as atividades de criação, atividades intelectuais pudessem ser consideradas registro tempestivo, mesmo depois de iniciado, e a de materialização, não. Então, apenas agora a gente traz para o nível da resolução essa disposição. Ok? E, além disso, no primeiro capítulo, que é a de disposições preliminares, a gente define de uma maneira mais clara e objetiva as alternativas de RRT. Ele define conceitualmente os tipos, modalidades, forma de participação e tempestividade, caráter de tempestividade. Coisa que estava colocada nas resoluções anteriores, mas não estava explicitada, nem tinha um conceito claramente exposto, que passou a ser o caso dessa resolução. Bom, então, entrando no capítulo 2, nós tratamos do fundamental, que é o registro de responsabilidade técnica. Destacando que, primeiro, como diz a lei, queiramos ou não, o registro de responsabilidade técnica é de responsabilidade do arquiteto. Quer dizer, se o arquiteto preencher o RRT e não pagar, ele não pode responsabilizar o cliente por não ter feito isso. Sempre a responsabilidade final é dele. A resolução não diz, nem a lei diz, de onde saem os recursos para pagar o RRT, mas diz que a responsabilidade para realizar o RRT é dele. Então, isso fica claro, perfeitamente claro, no artigo 6º. Também nesse capítulo 2, nós definimos mais claramente, mais objetivamente, os tipos de RRT conforme as formas de participação. Na resolução anterior, nós tínhamos quatro. Nós tínhamos o RRT individual, tínhamos o de coautoria, o de corresponsabilidade e o de equipe. Insisto, foi feito muito rapidamente, sem uma reflexão mais apurada, de tal modo que o tempo nos mostrou que, mesmo um RRT de duas pessoas, é uma equipe. Existe equipe de dois, de três, de quatro, não precisa ser mais de dois para ser uma equipe. Só não pode ser equipe de um. Então, não teria sentido ter um de equipe e um de qual responsabilidade ou qual autoria. Além do mais, na medida que nós amadurecemos em relação à questão da autoria, isso ficou muito bem desenvolvido na resolução 67, dos direitos autorais, entendendo que, para fim de RRT, seja uma obra de autoria ou de materialização, o RRT define responsabilidade técnica. Então, mesmo no caso de um projeto que gera autoria, o que está sendo registrado aí é a responsabilidade técnica pela atividade de projeto. Então, seja pelo projeto, seja pela execução ou qualquer outra atividade, ali é um RRT de responsabilidade técnica, registro de responsabilidade técnica. Então, qual autoria e qual responsabilidade não caberia, não teria lógica essa distinção. Então, nós suprimimos essas duas, propusemos a supressão dessa separação que criava mais dúvida do que entendimento. Ficando, então, somente RRT, individual e RRT de equipe, com as formas de registro que constam do texto, que vocês poderão ver aí. Também aperfeiçoamos a definição das modalidades de RRT, que estava uma coisa meio confusa no modelo anterior, e nós procuramos definir que uma coisa é uma forma de participação, aí eu tenho individual e equipe. Agora, do ponto de vista das modalidades, é que nós definimos quatro modalidades. Então, nós passamos a ter o RRT simples, o RRT múltiplo mensal, que já existe na Resolução 17, mas nós estamos propondo incluir outras atividades que entendemos cabíveis dentro do RRT múltiplo mensal, que são aquelas atividades de curto prazo de execução, e que geralmente implicam em honorários pequenos. Então, como forma de estimular o arquiteto a regularizar, ele pode, dentro de um mesmo mês, realizar as atividades todas referentes àquele tipo, seja uma vistoria, seja um laudo, ele pode fazer isso dentro do mesmo mês. O RRT mínimo também já existia na Resolução 17, só que nós separamos em duas possibilidades que estão definidas lá embaixo, procurando abrigar outras possibilidades dentro do RRT mínimo. E criamos a modalidade do RRT social, que não estava previsto inicialmente, para permitir, por exemplo, naqueles casos em que um arquiteto até doa um projeto, um projeto para uma associação comunitária, para um sindicato, para organizações sem fins lucrativos, em que muitas vezes há uma escassez de recursos muito grande, e que não estariam abrigados dentro do RRT mínimo, que está limitado a pequenas edificações de 70 metros. Então, no caso do RRT social, não. Aí essas atividades todas poderiam ser contempladas, aonde o arquiteto poderia recolher somente uma taxa e poder registrar o conjunto das atividades ali. Isso, em certa medida, responde a uma demanda de muitos colegas e de muitos estados que pleiteavam alguma forma de redução no valor da taxa do RRT, ou a própria isenção da taxa do RRT, o que nós entendemos, assim, é difícil, do ponto de vista legal, porque a lei é muito clara. A lei fala que, em todos os casos, a taxa do RRT é de 70 reais, quer dizer, é de hoje, o que hoje corresponde a 70 reais. Então, é uma forma de atender quase que totalmente o pleito, sem criar uma fragilidade de acordo com o dispositivo legal. Então, temos, então, a proposta do RRT, de mais uma modalidade que é o RRT social. Bom, então, ao longo desse capítulo, vão sendo definidas todas as formas de inclusão, quais atividades se integram a cada uma dessas modalidades de RRT, a forma como ela deve ser registrada, e as consequências dessas decisões para o registro. Ainda aqui, nós definimos também, de uma maneira mais, assim, clara, é para onde vão os recursos originários do RRT. Então, já havia uma manifestação inicial dentro da Resolução 17, agora nós procuramos deixar mais claro e mais efetivo o porquê dessa forma de destinação do recurso. Como a taxa do RRT vai para um CAL UF, aí fica definido para qual é o UF, para qual essa taxa vai. E é basicamente o seguinte, se for uma atividade cuja realização exigir a presença do arquiteto no local do empreendimento, no local onde a atividade é realizada, então a taxa, na nossa proposta, vai para o CAL do domicílio, de onde a atividade é realizada. Então, a execução de uma obra. Eu sou um arquiteto registrado inicialmente no CAL da Paraíba. Se eu executar uma obra no Estado de Pernambuco, a taxa de RRT, pela execução da obra, vai para o Estado de Pernambuco. Agora, no caso de obra que não exige a presença do arquiteto no local, projetos, atividades intelectuais como um todo, estão todas listadas ali, então a taxa vai para o estado do domicílio do arquiteto. Essa é... Sim, exatamente. Está em portaria e a gente agora eleva para a resolução. E aí a RRT até amplia a definição. Então, também está colocado nesse capítulo. Destaca-se também no artigo 11, esse dispositivo legal que está no artigo 48, de que só existe RRT se recolhida a taxa. Então, isso procura consagrar o entendimento de que o puro e simples preenchimento do formulário do RRT não consigna um registro. Aquilo ali é apenas um formulário preenchido. O que caracteriza o registro é a conclusão do processo. Ou seja, o RRT preenchido e pago. Aí sim há um RRT. Isso daí é o que está posto na lei. Então, não há inovação nenhuma em relação a isso, apenas nós destacamos para o conhecimento do arquiteto que venha consultar o colégio. Eu chamaria a atenção, deixamos de propósito aí em amarelo, destacar de amarelo, essa disposição que colocamos, que naturalmente eu peço aos colégios que reflitam sobre o que está posto aí, visto que nós mesmos da comissão ainda não temos total convicção que deva ser assim. Até troquei duas palavras com o Aruto sobre isso. É o seguinte, aí do jeito que está posto, inicialmente, o nosso entendimento é de que o boleto deva sempre ser elaborado de tal modo que o sacado seja o arquiteto urbanista ou a empresa de arquitetura urbanista. Mas já ouvi manifestações de que, em alguns casos, isso pode trazer dificuldades, parece que em relação a alguns setores públicos, não é, Saru? Então, eu peço aos colegas que leiam com atenção e se manifestem, para que a gente realmente venha a decidir conforme o caso. Eu não sei se falei no início, mas acho que ainda é tempo. Tudo que está aí é absolutamente aberto, como sempre foi, no caso da SEP, às manifestações mais completas e amplas dos colegas. Então, sinto-se inteiramente à vontade. O fato da resolução estar muito adiantada e já estar com formato, não significa nenhuma pretensão da SEP de tê-la como definitiva, muito ao contrário. Então, nós é que tomamos alguns pontos, que para nós mesmos é dúvida, por isso que deixamos em amarelo. Mas tudo, tudo, tudo está sujeito a uma revisão bastante atenta dos colegas. Bom, ainda nesse artigo 11, define os tipos de RRT para os quais você vai pagar somente uma taxa. Então, tem várias situações que, para baratear o custo, dentro dos limites da lei, repito, é possível, dentro da mesma taxa, inscrever uma ou mais atividades, como consta daí. Bom, então, com isso, mais ou menos, conclui o capítulo 2. O capítulo 3 fala sobre os tipos de RRT. Então, nós temos modalidades, tipos e formas de registro. Então, de acordo com os tipos, está definido o conceito do que é tipo de RRT, nós temos três tipos de RRT. O RRT inicial, o retificador e o derivado. Então, o RRT, do ponto de vista da sua tipologia, só tem essas três. Se é o primeiro registro, se é o original, o primeiro feito para aquela atividade, naquele endereço, esse é o RRT inicial. Para não parecer que o RRT inicial se contrapõe ao extemporâneo. Não, o RRT inicial não tem nada a ver se ele foi feito tempestivamente ou não. Significa que é o primeiro, é o que deu origem ao RRT. Então, ele é inicial quando ele dá origem, ele é originário. Ele é retificador quando ele altera um RRT anteriormente realizado, seja inicial ou um retificador, porque você pode retificar mais de uma vez. E o RRT derivado, que é aquele RRT, que, como a gente já sabe, deriva de um RRT do CREA. Então, se ele fez na época do CREA uma ART e quer trazer esse acervo para o CAU, se não foi ainda baixado, por exemplo, ele transforma a ART num RRT derivado, e aí, então, esse RRT é um dos RRTs que existem aqui. É uma possibilidade. Os artigos seguintes definem como pode ser feito esses tipos de RRT e as condições, as obrigações, os impedimentos para tal. No capítulo 4, aí é aquela coisa que eu falei, ele integra para dentro dessa resolução tudo que estava na resolução 31 do RRT extemporâneo. Quase que na íntegra, nós aproveitamos a forma, a estrutura da resolução, naturalmente, aproveitando essa oportunidade para adequar conceitos, terminologias e estrutura a essa nova resolução. Mas define, na essência, do mesmo jeito que a outra. Destacando que o RRT, mesmo quando não é efetuado na época certa, quer dizer, anteriormente ao início da atividade, ele pode ser feito. Se o arquiteto, de repente, fez várias atividades e, por alguma razão, não registrou, se ele desejar registrar, nós entendemos que é positivo. Primeiro porque permite ao tomador de serviço ter um responsável técnico por uma coisa que, nesse momento, não tem. É benéfico para o tomador de serviço. É benéfico para o arquiteto também porque ele entra em condição de regularidade e ele integra ao acervo técnico dele essa atividade que não estava inicialmente registrada. Então, o RRT extemporâneo, do ponto de vista das obrigações e das consequências, mais ou menos, a gente utilizou o mesmo princípio da resolução anterior, daí que acho que não precisa me estender muito nisso. Somente com relação aos valores cobrados, é que nós procuramos adequar ao que existe para o caso de uma atividade que foi flagrada pela fiscalização sem o RRT, quer dizer, uma atividade irregular que tem uma multa, conforme a lei determina. Então, mais ou menos, a taxa para registrar extemporaneamente uma atividade, ela vai ser mais ou menos igual à taxa que é cobrada de alguém que é alcançado pela fiscalização. Porque, de qualquer maneira, ele desobedeceu a norma, então não teria por que ele deixar de ser penalizado por isso. Até, sabe, o Sidney mandou, acho que eu comentei ontem, nos informes, uma consulta sobre ser com base no Código Tributário Nacional. Se, uma vez que seria uma confissão, uma declaração espontânea da falta, se, com isso, ele não ficaria liberado da multa. Então, nossas conclusões, com a ajuda do Dr. Medeiros, ele fez uma pesquisa ampla na jurisprudência, e chegou à conclusão que, como aí não se trata de matéria tributária, mas de matéria administrativa pura, então aqueles benefícios do Código Tributário Nacional não se aplicariam a esse caso. Eu acho que tranquiliza e equaliza também o custo de quem deixa de realizar a atividade no tempo certo. Bom, com relação à atividade realizada no exterior, que é o capítulo 5, também é da 46, nós mantivemos o mesmo espírito da resolução, basicamente atualizando os conceitos, o regramento, evitando as repetições, mas sem nenhuma alteração substantiva de conteúdo. Eu acho que uma intervenção mais profunda fizemos no capítulo 6, que, como eu disse, vai revisar, vai substituir uma parte da resolução 24, que trata de baixa, cancelamento e nulidade. Então, primeiro de tudo, eu acho que houve um ganho muito importante, porque nós cuidamos de conceituar melhor, deixar mais claro o que é uma baixa, o que é um cancelamento e o que é uma nulidade. São coisas distintas, e os conceitos estão postos aqui. Segundo, é enfatizar a obrigatoriedade, não só do registro, do RRT, que é o ato do registro, que é o início do ciclo, mas também a baixa. É a obrigação do arquiteto baixar o seu RRT, porque aquela baixa configura que ele concluiu sua participação na atividade técnica, e ele se exime de responsabilidade técnica a partir da baixa. Deixando claro ao mesmo tempo que ele se exime da responsabilidade técnica pela atividade, mas não da responsabilização civil, administrativa, penal, decorrente de eventual consequência da atividade. Ou seja, se ele fez um projeto, aquilo que vier a ser objeto de dano motivado pela decisão de projeto, continua sendo dele. Mas evita, por exemplo, que um arquiteto não tenha dado baixa. Um RRT está executando uma obra, depois de algum tempo, vai alguém, tira uma parede do lugar, coloca um pavimento a mais, para todos os efeitos legais, continua o arquiteto como responsável técnico, ele não deu baixa. Então, ele será, então, responsabilizado pelo que acontecer. A baixa, então, caracteriza que ele não está mais responsável por aquilo. Então, a gente procurou destacar de maneira mais enfática, mais clara, o significado desses dispositivos todos, inclusive no que diz respeito ao fato de que somente com a baixa vai ser, então, integrada ao acervo técnico do arquiteto a atividade que foi por ele registrada. Então, tem três subseções, uma falando sobre baixa, a outra sobre cancelamento, e a outra sobre a nulidade de um RRT. Todas elas com os devidos dispositivos de como proceder, qual é o mecanismo, a forma de instruir os processos, os direitos que cabem a cada parte, a maneira como as comissões locais de exercício profissional julgará e deliberará a respeito dos processos, enfim, tudo discriminado nesses artigos que constituem o capítulo 6. E, por fim, o capítulo 7, que são as discussões finais, a gente, mais uma vez, destaca a observação de que a baixa do RRT vai alimentar o acervo técnico. A gente está propondo, no artigo 43, que também integre a resolução, os anexos que definem os formulários que estarão disponíveis no SICAL para as diversas possibilidades de RRT, coisa que as resoluções anteriores não trouxeram, e aí também é importante, nós não tivemos tempo ainda de elaborar esses formulários, mas, até dependendo das decisões que tomarmos, o formulário vai em uma direção ou em outra, mas constituirá, então, a resolução, da resolução. Destacamos no artigo 44, como o conselheiro Napoleão há de, enfim, concordar, que também poderá ser implicado, numa eventual sanção ética, aquele arquiteto que demandar o registro de uma atividade que ele efetivamente não tenha realizado. Isso aí eu acho que, apesar de não ser objeto da resolução, mas, como são as discussões finais, não custa destacar que, daquilo que está tratando a resolução, havendo qualquer tipo de afirmação inverídica, ele estará, então, suscetível de responder por um processo ético. Então, seja uma atividade que ele não foi o responsável técnico, ele não fez o projeto, só assinou, ou, então, uma que ele até assinou e tudo, mas não foi feito. A gente sabe, quem tem experiência no conselho anterior, que havia muitos casos que, desejando ter um acervo mais robusto, para participar de licitações e tudo mais, tinha profissional, seja arquiteto ou engenheiro, que emitia ART de atividade, depois dava baixa no ART, no caso, alimentava o acervo técnico, quando a fiscalização desconfiava ia atrás, não existia o tal empreendimento. Então, não custa, a meu ver, destacar que isso também vai significar uma responsabilização do profissional. Então, assim, em poucas palavras, presidente, é esse o espírito da nossa proposta, como eu disse e insisto, inicial. É uma versão inicial, e que precisa muito para que efetivamente sirva ao coletivo, que ela seja realmente aperfeiçoada com a contribuição, seja nossa, desse plenário, seja dos caos estaduais, seja das entidades, seja dos colegas arquitetos dos estados, aos quais vocês conheçam, e que possam dialogar com eles, que quem está na ponta, muitas vezes, tem uma capacidade de reflexão que não é desprezível. Então, essa contribuição é fundamental para que a resolução ganhe realmente condições de representar o que nós pretendemos. Uma norma consolidada, não é uma norma, claro, é uma norma que pode ser mudada amanhã, sem dúvida nenhuma, mas a ideia é que ela não seja mais aquela resolução emergencial que fizemos em 2012 ou 2013, mas é uma resolução que tenha condições de durar mais. Esse é o objetivo, presidente. Obrigado. Bem, em discussão, alguns colegas que tenham sugestões, especialmente sugestões ou recomendações. Colega Oscarito. Um instantinho que eu... Depois o colega Oscarito e Cláudia Pires. Peço desculpas por não ter feito mais uma referência. Seguinte, como hoje a ideia é dar conhecimento, provocar a atenção dos colegas sobre o assunto, não é nosso propósito receber agora as contribuições, não teria nem como sistematizá-las. A ideia é que os colegas, seja agora ou em outro momento, anotem, seja por escrito no papel ou por e-mail, e encaminhem para a nossa comissão, para a CEP, para a UBR, a Cláudia recebe e repassa para mim. Então, a ideia é que os colegas mandem as contribuições para lá. Então, eu posso até assim dialogar um pouco, mas o objetivo nem é nem tanto receber agora e compilar agora. Eu queria apenas levantar uma questão na relação entre essa RIT de equipe, em que cada um profissional pode tirar uma RIT individual, não é isso? Está previsto. Isso aí, se nós formos relacionar com o RIT retificador, por exemplo, eu acredito que vai haver um conflito, na medida em que o objeto é um só, e os autores também estão na equipe. Vamos supor que um desses componentes da equipe entre, e ele tem essa possibilidade aqui, de entrar como um RIT retificador, modificando o objeto, ele vai poder fazer isso, quando, na verdade, o RIT de equipe, ele é indivisível. Eu acho que abre essa possibilidade. E também, na hora que ele for dar baixa, ele pode dar baixa individual, em cima do mesmo objeto que pertence a uma equipe. Aí, como é que fica essa questão? Já foi dado baixa daquilo por um componente da equipe, de um objeto que o outro também tem a participação. É só para uma reflexão nesse sentido. Colega Cláudia. Bem, já que não está coletando contribuições hoje, mas eu acho que seria interessante, vou até mandar isso para o escrito, em relação a essa questão do ART, por exemplo, social também, essa questão não é para a produção da habitação de interesse social, mas ela deveria ter um fim mais amplo, que era para poder cumprir o dever de fazer a assistência técnica. Ou seja, a assistência técnica pode ser para a produção de moradia, mas pode ser para urbanismo, para todos os fins, inclusive regularização fundiária, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer e que está dentro do limite das nossas atribuições. Uma questão também que eu fiquei na dúvida aqui, em relação a complementar, um RRT complementar, ou seja, aquele que pode ser feito por um arquiteto, a qualquer tempo, quando ele foi esquecido da equipe, por exemplo, e ele quer, de certa forma, comprovar que ele exerceu uma atividade naquela equipe, acho que isso é importante também. Uma questão que me incomodou foi a questão da baixa parcial, não será permitido baixa parcial. Em alguns casos, é necessário que você tenha baixa parcial do RRT, até porque, no entendimento, algumas obras demoram muito, e, em alguns momentos, a obra pode ser paralisada. Na verdade, você vai ter o seu projeto, você vai ficar com o seu registro de responsabilidade técnica ali naquela obra mesmo, ela estando paralisada. Isso acontece algumas vezes. A outra questão também é que algumas prefeituras, dentro do Código de Obras, eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer, a gente já tinha até falado sobre ela aqui, a questão do licenciamento e tal, é preocupante, o presidente Haroldo colocou isso naquele plano que ele fez no ano passado, de alguns pontos que o CAL deveria atacar, exigem que o profissional que vai registrar o projeto se responsabilize pela execução da obra, mesmo que seja transitória, até que ela seja transferida para um outro profissional. Então, muitas vezes, o arquiteto tem que, na hora de fazer a aprovação, se responsabilizar por alguma coisa que depois ele vai ter que passar para outro. E existem várias cidades que trabalham dessa forma. Então, isso também é uma questão que tem que ser discutida também. No mais é isso, no geral é isso. Agora, as contribuições, eu mandei algumas coisas do Estado de Minas Gerais, foram mandadas, mas também eu vou mandar algumas questões relativas a essa resolução no prazo, e eu queria saber dos prazos também, em relação a essas contribuições. Como são muitas perguntas, eu acho que é melhor responder dois a dois, senão fica muito difícil. Bem, inicialmente, em relação ao questionamento do Levantado Prós-Carita, insisto, não pretendo, nesse momento, oferecer respostas definitivas, mas, em alguns casos, realmente já houve, coincidentemente em todos esses que foram colocados, já houve discussão a respeito, e o nosso posicionamento atual é o que eu vou manifestar agora, o que não impede de, recebendo a manifestação dos colegas, a gente reavaliar, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação, Oscarito, ao que você falou, da retificação do RIT de equipe, com a eventual necessidade de inclusão de um qual eu estou ainda não citado inicialmente, não é problema nenhum, não. Qualquer RIT, seja individual ou equipe, ele pode ser retificado. O que nós desejamos é que, do ponto de vista operacional, o sistema detecte que, para um caso como esse, se é uma manifestação de um arquiteto, do qual ele não é o único responsável, o sistema encontra uma forma de exigir a manifestação também dos outros. Então, isso é muito mais uma questão de natureza operacional do que, como é que se diz, de uma matéria legislativa, normativa. O que não nos impede, se a gente convergir para esse raciocínio, e até de colocar um parágrafo, um inciso, em relação a isso, se você realmente achar que isso ajuda, reforça mais, eu lhe peço que encaminhe, que a gente, sem nenhum problema, pode considerar. Inicialmente, não nos parece um problema, do ponto de vista do que está propondo ser normatizado. Mas é aquela história, o que vem para dar maior segurança... Uma outra possibilidade que me ocorreu é que se faça uma única RT com o nome de todos os componentes da equipe, isso não é possível? Não, isso aí já é bem mais difícil. Oportunamente, a gente pode debater por quê. Em relação à fala da Cláudia, eu desejo, desde já, manifestar meu agradecimento da comissão, Cláudia, pelas contribuições que vieram, algumas, até já ontem você mandou, eu já estava vendo algumas coisas, de fato, algumas delas plenamente incorporáveis, até já tem uma versão com a Cláudia, que aqui eu fui adequando, numa primeira leitura, parte daquilo que você encaminhou já nos pareceu plenamente razoável, a gente já está incorporando uma... não é nem uma versão 1-1, não, mas é, já está guardado ali, e as outras coisas que não vimos ainda, veremos, assim, nos próximos dias e semanas. Com relação à preocupação com a baixa parcial, não sei se você teve tempo de ler mais, assim, profundamente, acho que não. Na verdade, o que a resolução propõe vedar é a baixa parcial do ponto de vista do conceito de baixa parcial. Ou seja, eu tenho um registro feito, aberto, e no ato, pelo fato da atividade ter sido realizada em parte, eu puder, então, baixar uma parte do RRT e a outra parte do RRT aberta. Fica uma situação indefinida. Na verdade, nós estamos vedando esse tipo de expediente, mas estamos oferecendo, sem custo para ele, a possibilidade dele fazer um RRT retificador para a parte que falta fazer, perdão, para a parte que já está feita, ele retifica e baixa, RRT retificador não tem custo. Então, assim, se eu estou fazendo um edifício de 20 pavimentos, aí fizemos até a estrutura, a vedação e parou a obra. Então, ele pode retificar o RRT inicial, dizendo que o RRT novo é somente até fazer a estrutura e a vedação, e aí essa atividade estará concluída, ele baixa, e se ele for continuar a obra, ele faz um novo RRT da parte que falta fazer. Dessa maneira, não fica uma situação de insegurança. Então, a norma prevê, então, mecanismos que atendam a essa necessidade. Naturalmente, que se vocês entenderem que não está suficientemente claro ou suficientemente seguro, a gente pode aperfeiçoar. Mas é uma discussão que nós tivemos, sim. Chico, até se me permite, o destrato também, viu? Sim, está previsto tudo isso. E, se me permite, só mais um adendo, a questão do RRT social, eu não sei como está sendo visto em relação a custo, porque na CPFI a gente tinha sempre a solicitação de que ela fosse gratuita, e você já falou que existe, mas qual vai ser o custo disso em termos de RRT? Nós não conversamos sobre isso, não é? A taxa é uma única para o RRT social, do mesmo modo que ela é uma única para o RRT mínimo. Não pode ser um valor diferente de R$ 70,00 que é o valor atual, porque está na lei. Agora, a lei não estabelece se a gente pode admitir ou não mais de uma atividade junto naquele único registro. Então, no RRT social, você coloca as atividades condizentes com aquele empreendimento dentro do mesmo registro, gerando uma única taxa. Gratuitamente, a gente não vê como fazer isso. Mas R$ 70,00 não é tanto, então é essa a proposta que estamos considerando. Chico e pessoal, eu não dei nenhuma contribuição nesse momento, porque nós estamos lá no Rio de Janeiro fazendo essa discussão. A gente já começou, nós temos uma reunião segunda-feira de manhã, inclusive a estrutura já foi dividida em relatores específicos, e nós já mobilizamos o pessoal da operação, também para analisar, tem já algumas questões que estão sendo levantadas, mas eu entendi, pelo que já chegamos, que algumas dessas contribuições, elas têm que passar primeiro para uma conversa, antes de serem contribuições para serem colocadas como sugestão, proposta concreta, de substituição, adição, é preciso de alguns esclarecimentos. Então, eu queria te pedir que tivesse a paciência de responder alguns e-mails que a gente possa estar mandando, questionando outras coisas, ou eventualmente atender um telefonema meu para tirar algumas dúvidas, porque tem coisas que a gente tem dúvidas, não dá para ficar propondo antes de esclarecer. Obrigado. Sade, em relação a isso, eu quero que vocês fiquem inteiramente à vontade, seja para mandar perguntas por e-mail, por telefone, seja para se desejarem dar uma chegadinha aqui conosco durante a próxima reunião da comissão. Teria problema, vocês já fizeram isso, colegas de outros estados já fizeram isso, é sempre muito bem-vindo. Então, assim, o Rio de Janeiro tem sido um parceiro muito importante nas resoluções que a CEP faz, então a contribuição de vocês para nós é muito valiosa. De tal modo que esse entendimento prévio, eu acho que vai ajudar, vai potencializar as contribuições. Então, pode levar essa mensagem para os colegas, que as postas estão inteiramente abertas. Colega Napoleão, depois Geraldine. É só uma curiosidade de saber, assim, qual foi o princípio, quer dizer, qual é o princípio, qual é a ideia que orientou, digamos assim, a formulação dessa RT social, desse RRT social. Até porque o termo, assim, de certa forma, ele é meio vulgarizado, não é? Essa coisa social, tudo pelo social. Então, o que é mesmo, o que é que caracteriza, e por que é que tem que ser esse termo utilizado, social, eu fico assim, acho meio estranho. Eu não consigo ver, assim, como é que uma atividade profissional, mesmo que tenha finalidades filantrópicas, seja o que for, o que é que isso estabelece uma dispensa ou um abatimento nos custos desse RRT. Colega Geraldine, não temos mais inscritos. Ao longo do ano de 2012, nós tivemos uma reunião com as instituições de ensino do Estado da Bahia, promovida pela Comissão de Ensino Lado Cal, sobre a coordenação do presidente Guivaldo, e nós recebemos uma demanda da professora Naya Alban, que é a coordenadora, diretora lá do curso, sobre a questão do RRT para os laboratórios, os escritórios de modelo das universidades, especialmente as universidades públicas. Isso é uma situação, é um embrólio que a gente tem desde longa data, que a gente observa instituições, às vezes fundações, como existe na capital de São Paulo, realizando serviços, concorrendo com o mercado dos profissionais arquitetos urbanistas. Mas nós vemos também instituições de ensino, especialmente universidades federais, portanto públicas, que realizam trabalhos como esse, com características sociais, e vinculados especialmente à lei da assistência técnica. Então, eu queria colocar aqui como uma sugestão, que a comissão possa refletir, para que a gente possa ter, sim, essa possibilidade do RRT, ou um convênio com a universidade pública para eliminar esse custo, de forma que a gente possa colocar todo mundo fazendo a RRT dentro dessa necessidade da nossa lei da assistência técnica. Então, eu acho que talvez, não sei se seria o caso de usar o termo social para esse caso específico, mas que a gente possa estudar a possibilidade para atendimento dos escritórios, dos laboratórios, das universidades públicas que fazem esse trabalho. A relatoria está preferindo se pronunciar, logo em seguida. É na mesma linha? Pode ser? Eu só queria reforçar, na verdade, é um problema que, desde o surgimento do CAL, inúmeros escritórios modelos têm perguntado, procurado, porque não sabem que caminho dá dentro dessa estrutura, porque o professor está sempre vinculado ao grupo. E aí tem uma série de trabalhos que são desenvolvidos dentro do escritório modelo, por exemplo, às vezes até de regularização fundiária, serviço de área, trabalhos que têm esse caráter do escritório modelo, do projeto do escritório modelo, mas não tem como registrar. E aí é o que o Geraldine está reforçando, fica parecendo que está concorrendo, entrando no mercado. Então, essa é uma situação que a gente tem, acho que não só as universidades públicas, mas toda a estrutura da educação que queira desenvolver esse tipo de trabalho, vamos chamar de social, da arquitetura e do urbanismo para a sociedade, tem essa dificuldade, não sabe que caminho seguir. Então, às vezes tem verba, às vezes tem projeto aprovado, às vezes tem uma série de outras estruturas já prontas, com dinheiro e grandes investimentos, mas não sabe como conduzir. Então, tentar deixar isso, já que nós estamos mexendo nesse local, nessa matéria específica, tentar ver se encontra uma janela para que isso também possa ser resolvido. Obrigado. Vou começar pela segunda questão, porque, enfim, está fresquinho, depois eu volto para a primeira. Eu não vejo nenhuma dificuldade de estabelecer um diálogo entre nós e as instituições de ensino que demandem esse tipo de atuação, para que juntos busquemos uma janela, uma saída apropriada para a melhor solução para cada caso. Em princípio, a gente pode tudo dentro do que a lei permite. A meu ver, em uma leitura inicial, grande parte dessas questões já estão disciplinadas, não tanto nessa resolução, mas, por exemplo, o que caracteriza, por exemplo, o cargo-função, que habilita você para atividades sequenciadas, contínuas, sem necessidade de um registro específico para cada atividade. Então, o que seria mais comum para uma atividade de pesquisa, pesquisa aplicada? Não a pesquisa docente, porque já está incluída na própria atividade docente, e nem a pesquisa do estudante, que é a pesquisa do estudante e ele não é arquiteto, ele está ali como aprendiz. Mas, então, salvo esses casos, e os que a própria normativa já prevê, seja nessa situação, seja em outras normas do CAL, nós teremos total interesse de buscar uma convergência. Aí eu até, Geraldo, não sei se lhe é possível, eu pediria que tentasse entrar em contato com a professora Naya, e quem sabe ela, ou você, ou os dois, formulassem algum tipo de raciocínio, quem sabe até com a ajuda do Paulo, que é baiano, foi professor de lá, e você também, capelado. Seria muito bom para nós, para que a gente conheça efetivamente qual é a demanda que eles têm, que conheça a necessidade que eles têm, e busque uma forma de inserir dentro da norma, porque eles é que sabem. Nós estamos respondendo aqui, como vocês podem ser interlocutores importantes, já que estão aqui e têm o contato com eles, seria realmente muito bom. Mas eu tenho muito interesse de ouvir, concordo com vocês dois, que é fundamental, traga para a regularidade todos, ou a maioria. Muito melhor trazer para a regularidade, flexibilizando as exigências, do que mantê-los à distância, não é isso que nós queremos. Com relação... Resposta ao Napoleão, rapidamente. Napoleão, o porquê de URT Social e qual é a inspiração? Bom, na verdade, tem sido uma provocação difusa, ao longo de um ano e pouco, situações em que os arquitetos, alegando, muitas vezes doarem projetos, o que eu acho natural, pleitearem, então, a redução de custos. Então, a gente entendeu que, para essas atividades sem fins lucrativos, é que tem uma aplicação para a sociedade, seria razoável flexibilizar a cobrança, não estabelecer o mesmo rigor que se faz para atividades, empreendimentos de mercado. Por que o nome social? Confesso, porque não nos ocorreu outro. Mas a nominação sempre é algo, digamos assim, discricionário. Então, estamos inteiramente abertos, se surgir outro nome, ele será. Por exemplo, o URT mínimo, num primeiro momento, ele se chamava URT, era outro nome, não me lembro qual era agora, básico, eu acho, URT básico, depois passamos para a mínima, achamos que era melhor. Então, de fato, não há um critério objetivo para definir por que a palavra social. Mas adoraria se surgirem aqui nomes que representem melhor o espírito da proposta. Cláudia? Na verdade, essa questão do ensino aí, ele abrange a questão da extensão universitária. Os escritórios, eles não são só de academia, de pesquisa, eles às vezes prestam serviço à comunidade. Então, a comunidade lá na frente, na verdade, vai ter que fazer um registro de responsabilidade técnica para atender aquela pessoa específica. Agora, mais uma coisa, Chico, em relação a essa questão do URT social, seria importante que ele abrange mais o endereço. Porque, na verdade, se você vai fazer, por exemplo, a regularização fundiária de uma comunidade, a produção habitacional para mais de uma pessoa, por exemplo, um conjunto em mutirão, por exemplo, se você não tiver condição de fazer o atendimento de várias famílias ao mesmo tempo, com o mesmo RRT, serão R$ 70 para cada uma das famílias, para cada um desses atendimentos. Então, isso acaba vulnerando-se. Na verdade, no CREA, a gente fazia a discussão que a RRT social custava R$ 1,00. Então, na verdade, lá em Minas era R$ 1,00, para viabilizar a assistência técnica. Então, na verdade, a pessoa fazia, aquilo era um preço simbólico, mas aquilo era para fazer, na verdade, disseminar a cultura da regularidade, da formalidade, principalmente do uso do arquiteto como profissional do projeto para a população de baixa renda. E, só fazendo um contraponto em relação a essa questão do interesse social, o interesse social ou a habitação social é o que está na nossa lei hoje. Pode não ser o mais adequado, mas você pega lá o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, o sistema, está tudo veiculado à questão social, o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer, no Conselho, no nosso regramento, uma correspondência com aquilo que está nos nossos normativos, nos nossos marcos regulatórios. Eu acho que é o mais adequado. Eu só queria levantar a questão, porque essa história do social, dos marcos regulatórios, nas utilizações oficiais, isso começa, mais ou menos assim, com aquela slogan do governo Sarney, tudo pelo social. Esse troço foi ficando, e eu esqueço a palavra, foi banalizada, porque, na verdade, toda atividade profissional é uma atividade de interesse social. Todo, seja de mercado ou não, o que se faz de RRT, se faz dentro de relações sociais. E a sociedade é o todo organizado da população, em determinado território. Então, eu acho que o termo não define bem o que se pretende. Agora, eu queria fazer uma crítica também do que se pretende, porque, de certa forma, se estabelece uma situação de exceção, e eu sei, eu sei, e muita gente também sabe, de universidades públicas, que pegam trabalhos de extensão para órgãos públicos, prefeituras, governo de Estado, na área de planejamento, de projetos, com dispensa de licitação, exatamente dispensa de licitação, porque, por conta dessa circunstância de ser uma universidade, e são grandes contratos, grandes contratos que se estabelecem aí. Eu mesmo, quando trabalhava na universidade, que era uma universidade particular, mas que fez trabalhos para órgãos públicos, e exatamente o escritório modelo fez, através da fundação da universidade, com dispensa de licitação. Mas nós fizemos, na época, as ARTs, e nós pagamos, todos os profissionais envolvidos, professores, pagaram suas devidas ARTs. E eu não sei por que é que não se pode pagar uma taxa de R$ 70,00 para uma determinada atividade profissional, mesmo sendo um professor universitário, seja quem for. Eu acho que, mesmo um trabalho de ação, de ação para desenvolvimento, digamos, de população de baixa renda, que esse é o problema que está sendo tratado, mesmo nessa circunstância, eu não vejo por que não se possa pagar a taxa de registro da responsabilidade técnica. Porque essa taxa, quem paga é o profissional. E esse negócio de dizer, ah, foi um trabalho que foi uma doação, muito bem, você faz, e a remuneração está a seu critério. Mas é bom lembrar que essa doação, às vezes, é comprometedora. Às vezes, uma doação, ela pode ser questionada do ponto de vista do nosso Código de Ética e Disciplina. Não estou dizendo que é toda vez. É evidente que existe um sentimento, digamos, de doação, que pode ter até um origem, um fundo religioso, uma crença, mas é preciso que a gente não estabeleça, assim, uma postura que possa acobertar, acobertar atividades, que eu diria, demagógicas. Eu diria demagógicas. Então, eu queria ver essa coisa sem o véu, olhar isso sem o véu do paternalismo. Não podemos tratar disso aqui numa perspectiva paternalista. De novo, vou inverter a ordem da resposta, e aí falar para o colega Napoleão que a CEP, ela está inteiramente aberta e aguarda uma contribuição do colega, seja em relação à denominação desse RRT, seja em relação às aplicações que ele possa ter. Acho que é importante que o que sai daqui seja aquilo que efetivamente representa esse coletivo. Eu só faço um pequeno registro, para quem tem um certo cuidado, para não exagerar e tentar aqui proibir a filantropia. Eu acho que é uma atividade que no mundo é ampla, e se a gente agora tentar capitular como uma infração ética, se algum colega decide fazer sem custo para uma entidade sem fim lucrativo, uma atividade, daí é caracterizar uma deturpação, não sei. Eu acho que pensemos sobre isso, de qualquer maneira, a CEP fica aguardando a posição do colega Napoleão sobre esse assunto. E, Cláudio, com relação ao endereço, o que você está falando, de fato, tem sido também objeto de reflexão nossa, o que nós temos entendido agora é o seguinte, na verdade, o conceito de endereço é um conceito bastante elástico. Você tem um endereço postal, você tem um endereço baseado em coordenadas geográficas, você tem muitas coisas. Eu tenho um sítio em que o endereço é dado por um determinado critério, que não se aplica, por exemplo, a uma área urbana. Então, no nosso entendimento, para essa finalidade do RIT, que, na falta de outro nome, chamemos, por enquanto, de social, se eu tiver, então, um condomínio, um loteamento, um assentamento, aquilo ali constitui um endereço. O endereço não é um endereço necessariamente da unidade habitacional, não é um endereço onde a atividade está se realizando. Então, a nossa compreensão é que é bastante razoável considerar que aquilo é um endereço, sobretudo porque no ato do projeto ou da realização, sequer terá havido ainda a identificação dos endereços, que é o que acontece. Nós recebemos recentemente uma demanda de um estadual, de um carro estadual, a respeito de, por exemplo, como estabelecer um endereço para uma pavimentação de vias públicas. E é aquela coisa, às vezes, você coloca uma rua que tem um endereço aqui, ela muda de nome ao longo dela. Será que aquilo ali constitui mais de um endereço? É uma única atividade técnica. E se eu tiver uma rua que ela dobra a esquina? Quer dizer, eu tenho uma quadra que é feita a face, norte, e depois a face leste daí. Será que são dois endereços? Acho que não. Então, o nosso entendimento é que se houver um comportamento contigo, que eu tenho uma rua contigo à outra, aquilo ali é uma extensão da primeira. É a mesma coisa de você ter uma rua maior, mais comprida. Então, nesse sentido, permaneceria a lógica do endereço único, só que compreendido com essa flexibilidade. Novamente digo, é o nosso pensamento inicial, mas eu encareço que os colegas realmente encaminhem as reflexões, porque isso ajuda a aprofundar a qualidade da discussão. Bem, não tendo mais inscritos, pergunto se ainda há alguma consideração, se não, o relator, o colega Rodrigo. Eu só queria... Tem um prazo para fazermos isso, essas inserções, para que possamos ver a versão final e, assim, aprovarmos um possível plenário, Chico? Sim, temos sim. Na verdade, teríamos pelo menos duas opções de prazo que a comissão achou por bem combinar com vocês. O prazo inicial que a gente desejou foi abrir para as contribuições até o dia anterior à próxima reunião da comissão. A comissão se reúne em 28 e 29, então a gente poderia receber até o dia 27, que são 13 dias, aproximadamente duas semanas. Aí a gente conseguiria compilar, se não houver, assim, uma grande alteração, uma proposta de grandes alterações, e trazer para submeter o plenário em setembro. Mas eu não sei se os colegas acham que esse tempo é suficiente. Se acharem por bem, a gente poderia dilatar um pouco mais esse prazo, mais ou menos para a segunda semana de setembro, e aí a gente só faria a avaliação da versão final na plenária de setembro, e trazendo para o... Perdão, na reunião da comissão de setembro, e traria para o plenário no início de outubro. O que, para nós, não seria um grande prejuízo, porque a nossa proposta, presidente, é que, como essa resolução, ela capta uma parte da resolução de certidões, e há demandas de vários estaduais sobre alguns ajustes, sobretudo na questão dos prazos de validade das certidões, a gente já está pretendendo fazer uma revisão que vai ser mais rápida na resolução 24, que trata de certidões de acervo técnico, e na resolução 54, se não me engano, que trata de certidões ordinárias. Então, a gente, em vez de alterar essas duas resoluções, revoga as duas e traz outra que consolide elas. Compreendeu? Desse modo, a gente poderia tranquilamente trabalhar em setembro já nessa matéria, enquanto aguarda vocês mandarem o documento. Então, tem essas duas opções. Eu gostaria que o plenário decidisse, Haroldo, se é melhor o prazo mais largo, o prazo mais estreito. Bom, o coordenador da comissão está querendo ouvir a opinião do plenário sobre as alternativas postas. Bem, eu acho que se temos esse intervalo, talvez a questão da plenária de outubro possa ser conveniente, para que todos possam refletir e assim acumular o maior número, conforme a orientação que o Chico colocou. Mas eu não sei o que os colegas acham, se tem essa urgência, e aí... Depende do resto do calendário da comissão, eu não sei como é que está. Também tem essa rotina, e... As outras metas da comissão. Estamos entrando no final... Não, de fato, não seria relevante, assim, tão relevante, porque, se fizermos isso, nós anteciparemos, para a reunião da comissão, agora de agosto, o trato da questão da resolução de certidão, que ficaria para depois dessa. Então, ou em agosto nós fechamos essa resolução e setembro pegamos a de certidão, ou já agora pegamos a de certidão e fechamos essa em setembro. Então, não haveria, assim, um impacto maior sobre a agenda da comissão. Realmente, eu acho que é a conveniência de vocês, e o que supõe ser a necessidade de prazo das consultas que virão de vocês, dos estados, das entidades, não sei o que a Cláudia se acha, se para o SEAL talvez fosse melhor a largão, não sei. Nós pretendemos analisar na próxima reunião, na próxima semana. Uma primeira discussão. Pelo menos uma primeira discussão. Sim. Na sexta-feira, se você tiver concordado comigo, que eu não vou estar na quinta. Sim, com certeza. Mas eu não sei se vai demandar mais tempo. Então, tá. Bom, não tendo mais, observe o colega Daniel. Presidente, nós vimos aqui que já os colegas apresentaram um monte de sugestões, eles leram e criaram, viram os problemas. Eu acho que esse primeiro prazo, até daqui a duas semanas, ele seria suficiente para que a comissão pudesse trabalhar com um grosso de sugestões, e, de qualquer maneira, na plenária, se alguma coisa escapou, pode ser trazida pelos colegas nesse momento. Não vejo que seja tão complicado. Nós estamos acumulando também algumas sugestões pelo site, espontâneas, por força da portaria que nós elaboramos há uns meses sobre essa mesma matéria. E, hoje, eu estava vendo já uma compilação, uma série de sugestões de arquitetos que estão na atividade, são os que usam a RRT e tudo, que é, vamos dizer, tem várias críticas fundadas, infundadas, e muitas sugestões interessantes, que o pessoal da gerência técnica está juntando e para encaminhar também para a comissão. Vamos ter como meta a próxima plenária, só se surgir alguma coisa que é superveniente, alguma coisa que impeça, mas para nós virarmos a página aí, vamos ter como meta a próxima, se não for possível, não será possível. Então, ficaremos assim, em princípio, 27 de agosto, esse prazo inicial, de duas semanas, e se não houver... A plenária é 11 de setembro, eu precisaria das contribuições até essa data, para, na reunião da comissão, poder sistematizar, eventualmente até fazer outra reunião, nesse ínterim, para fechar. Tico, só uma pergunta. Essa proposta circulou nos estados já? Só uma pergunta. Já foi encaminhado para os estados e para as entidades também. Mas vamos encaminhar novamente. Não, eu digo que é onde existe, mas a demanda está mais próxima. Eu acho que... Trabalhar nesse sentido é, só que eu acho que já surgiu aqui uma série de discussões, que não é só de conteúdo, mas já é uma coisa de uma posição mais ampla, principalmente com relação ao RT social. Eu acho que ele tem que ser ampliado, uma série de outras coisas que aí eu vou ter que discutir com o grupo que trata dessa questão. Por exemplo, eu trabalho especificamente na área urbana. Então, eu não... Minha área não está necessariamente contemplada, porque vocês estão falando só de edificação e habitação e terçação. Então, eu entendo que a gente pode dar uma contribuição mais rápida até para isso. Mas não está invalidando o exercício da atividade lá na ponta. Se isso tem uma demanda justificada dos Estados, já que está travando um pouco a liberação, o resiste, aí tudo bem. Eu até acho que a gente tem que acelerar um pouco, porque eu estou entendendo que isso é uma consolidação de várias outras resoluções que já tratam da matéria. Por isso que eu entendi que poderia ir para outubro, mas se já foi para os Estados, tudo bem. É uma contribuição mais dessa discussão que foi levantada hoje. Perfeito. Podemos encerrar o ponto, então? Então, vamos adiante. Concluímos aí a nossa pauta. Vamos para comunicações, alguma informação, consulta, solicitação? Presidente, tinha um outro assunto, não tinha? Foi retirado de pauta da Comissão de Administração? Foi, foi retirado, sim. Até porque nós tínhamos receio de não caber tudo. Alguma comunicação sobre eventos, informações, solicitações? Eu queria destacar a informação que recebi hoje de manhã de nosso colega Mário Reale de São Paulo. E ele me disse que, me deu uma notícia de que o colega vereador Nabil Bonduque de São Paulo aprovou nesta semana, na Câmara Municipal de São Paulo, a realização de uma sessão solene, no dia 3 de setembro, para a entrega de medalha Ancheta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo, em memória, ao arquiteto e urbanista José Fábio Calassan, falecido no final de 2012, poucos dias antes do mestre Oscar Neymar. O colega C. Calassan lutou muito pela democratização do Brasil e para que a arquitetura chegar a quem precisava na periferia para conquistar sua moradia digna. Essa luta trouxe a perseguição da ditadura, que o torturou e deixou marcas que acabaram com sua vida muitos anos depois, quando ainda precisávamos muito dele. moradia de qualidade para todos, um pensamento profundo sobre a metrópole, a sua presença nas lutas que enfrentamos juntos, como o plano diretor de São Paulo, o anterior, não é? Este de agora, claro. A luta contra a nova marginal e a sua colaboração no debate da questão metropolitana fez com que ganhara amigos, companheiros e admiradores das suas ideias. Com esta homenagem, na Câmara Municipal de São Paulo, esperamos guardar um pouco da memória do seu trabalho pela cidade e pela profissão. Era isso que eu queria lembrar, presidente, porque foi uma pessoa muito sofrida, que ele acabou falecendo justamente por sequelas da tortura que sofreu por uma luta de valorização da nossa profissão. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu creio que você poderia representar esse plenário nessa homenagem, se for possível, encaminhamos um ofício, informando. Nós perdemos também há poucos dias, lá em São Paulo, o colega Marcelo Frageli, arquiteto também de rara competência e profundo conhecimento técnico da profissão, e, como tantos outros arquitetos brasileiros de especial qualidade, pouco conhecido, acho que só tem um livro sobre a produção profissional dele, e, de fato, eu acho que a próxima gestão do CAL precisa voltar os olhos para facilitar um pouco a divulgação, o conhecimento de diversos profissionais que contribuíram para o desenvolvimento técnico, profissional, e ativo da profissão, da arquitetura, perdão, e do urbanismo, e que são fragilmente conhecidos pela academia, pelos estudantes, pelos jovens arquitetos, enquanto ficamos nos alimentando de produções de arquitetos premiados internacionalmente, nós não temos muito a... nós não valorizamos muito os nossos profissionais, nós premiamos pouco aqui no Brasil, nós temos pouca coragem, pouca generosidade para honrar em vida os colegas que trazem algum benefício para a profissão. E, então, eles vão passando e se tornando desconhecidos, se perdendo na bruma do tempo. Eu acho que seria importante dedicarmos uma parte ou incentivarmos que uma parte desse recurso que nós dirigimos via edital, que, vamos dizer, privilegiasse um pouco isso, os registros de produção de colegas, e, particularmente, ainda em vida, quer dizer, no tempo em que os colegas podem ainda influenciar as gerações mais recentes. Acho que temos, vamos dizer, dado um elevado valor, o que é importante, uma coisa não elimina a outra, temos dado um elevado valor à crítica, vamos dizer, à história arquitetônica, quer dizer, a arquitetos que escrevem sobre outros arquitetos e tudo, e pouco valor aos que produzem o que merece ser avaliado, analisado, estudado e tudo, quer dizer, ao seu próprio pensamento, o pensamento de quem criou, de quem fez, de quem realizou. Acho que nós, nossas entidades, principalmente, precisam atinar para isso, quer dizer, agora mesmo, no último Congresso Brasileiro de Arquitetos, eu observava, andando nos corredores lá em Fortaleza, encontrando alguns colegas que já mereceriam ter um destaque na profissão e que ainda não receberam, no Brasil, alguns já receberam fora do Brasil, mas no Brasil mesmo, e colegas que vão nos deixar em pouco tempo, pela ordem natural das coisas. Posso citar uma, aproveitando a presença aqui da Letícia, a minha colega Rosa Clias, uma paisagista de especial competência, reconhecida fora do Brasil, e muito aqui no Brasil, já deve estar na faixa dos 80, sempre dedicada à profissão, dedicada, inclusive, ao aperfeiçoamento da profissão, foi uma das líderes na luta pela criação do nosso conselho, atuou há anos no IAB, fundou a ABAP, atuou na IFLA, e que até hoje não tem uma premiação pelo conjunto da obra e tudo aqui no Brasil. Acho que só tem um livro sobre a produção dela, que eu conheço, só um, sobre a produção dela, que é muito pouco, portanto, que ela já produziu. E toda vez que se vai um colega assim como o Marcelo Frageli, ou o colega que você citou, eu fico pensando nisso, como nós permitimos que a nossa inteligência vá se esvanecendo, assim, sem o devido reconhecimento dos pares, dos colegas. Então, fica o registro. Acho que seria importante que o colega Daniel representasse o conselho nessa homenagem póstuma que a Assembleia, lá em São Paulo, a Câmara vai prestar nesses próximos dias. Eu agradeço e aceito de bom grado. Eu queria dizer, lembrar a colega Rosa Clias, ela esteve aqui em Brasília, junto com a gente, aquele dia inteiro, 30 de dezembro, fragilizada, como estava naquele momento, mas ela estava presente junto com a gente, naquela luta, aguardando a sanção do presidente. É bom lembrar que este ano é o ano da valorização profissional, decidido por nós, e lembrar que fazer homenagem, todo mundo critica, dar nome da rua a isso, mas é importante a gente destacar os nossos colegas que deixaram um legado de valorização da nossa profissão. Ou seja, o colega Flávio Império, que foi meu professor, muitos anos atrás, ele morreu na década de 90, ele tem, o nome dele foi dado a uma praça, na zona norte de São Paulo, um triângulo, que somente tem um ponto de ônibus. E aquilo me dói, me dói muito cada vez que eu passo por lá, porque nós temos, atrás da Assembleia Legislativa, temos duas praças, uma que se chama Carlos Gardel, e a outra que ele leva o nome do primeiro presidente do Sindicato dos Arquitetos, quando ainda não era sindicato, que é o autor, o escritório dele é o autor do estádio aqui nacional de Brasília. O Paisani, não é? Paisani ou o Ícaro? O Ícaro. O Ícaro de Castro. Ele tem uma praça, o nome dele é uma praça entre a Assembleia Legislativa e o segundo exército em São Paulo, e lá estão as placas, Arquiteto, Ícaro de Castro de Mello. E isso a gente pode falar com as pessoas, mostrar que, está vendo, essa pessoa foi presidente do IAB, foi o primeiro presidente do sindicato, quando o Sindicato de São Paulo não era sindicato, era associação profissional, era a APA, que era uma exigência naquela época. E assim por diante, a gente precisa, não vai analisar, mas nós precisamos destacar os nossos mestres, as nossas referências profissionais, para que a sociedade perceba a importância da nossa profissão. Então, em vista disso, eu acho que trabalhar por um, por uma homenagem como essa, a esse colega, que ele morreu em 2012, no final de 2012, o Nabil Bonduque assumiu a sua cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, em janeiro de 2013, e só agora, esta semana, acho que segunda-feira, que foi votado o requerimento dele para fazer essa homenagem. São coisas longas, que demoram, mas acho que a gente tem que continuar insistindo para valorizar a nossa profissão. Perfeito. Obrigado. Vamos, a assessoria, que, por sorte, estava atenta, me lembrou aqui, eu sei, Luiz Afonso antes, mas eu só quero avisar aqui que a nossa assessoria aqui me alerta que nós deixamos de aprovar a ata da segunda reunião extraordinária, porque o colega Saad não estava presente ainda, e parece que tinha uma, exatamente, o Saad tinha uma observação relativa àquela ata da segunda extraordinária, não é isso? Não é isso? Segunda extraordinária. Então, peço até que preparem aí, colega Saad, se puder dar uma olhadinha já, assim que terminarmos essa rodada de informação, aí nós voltaríamos lá para fechar aquele assunto também. Só queria dizer que o rapaz me mostrou, e vou conferir, está tudo ok. É, então vamos ouvir se estão todos de acordo, e já aprovamos também. Colega Luiz Afonso, Primeiramente, presidente, queria informar que semana passada nós tivemos um seminário em Roraima de ética, exercício profissional, exercício e valorização profissional, e queria deixar aqui, em nome do Calde Roraima, o agradecimento à presença do nosso primeiro vice-presidente Francisco, que foi até lá, e proferiu uma palestra, eu também proferi uma palestra, e no outro dia nós tivemos um curso de tabela de honorários com Codilo. Então, Chico, eu quero agradecer, em nome do Calde Roraima, a sua disponibilidade de ano. E outro ponto, presidente, é que eu recebi um e-mail, é o segundo que essa mesma pessoa faz, eu não sei quem é, o Tiago, chamando de novo, isso é para os conselheiros saberem, os conselheiros de papo de áreas, que só querem viajar, que irão tirar proveito próprio, eu tenho e-mail, e eu procurei saber, esse rapaz, ele simplesmente incorreu no Código de Ética, no item 5, 2.6, e no Código Penal, artigo 139, 140, injúria, difamação e calúnia. Eu queria saber uma posição da diretoria do Calde R, em relação a esse e-mail que eu recebi. Bom, o plenário que deve decidir, eu não... Enfim, não sei, não sei. Acho que o plenário deve analisar, o assunto está posto pelo colega Luiz Afonso, o plenário deve avaliar e verificar se tem, se é uma questão institucional ou de ação pessoal. Eu não sei se ele fez uma acusação total, não sei, aí só vendo, ou se... Enfim, não sei, não sei, não tenho conhecimento. Me lembro de um caso semelhante à coisa de um ano atrás, que também chateou muito aqui e tudo, e... Esse tem uns dez dias, presidente, tem uns dez dias. E-mail para passar para os colegas, ele continua chamando os conselheiros federais de papa diária, de senadores, de fazer grupinhos, de tirar proveito próprio, em benefício próprio, eu não conheço, nem sei quem é, graças a Deus, não conheço, quem é essa pessoa, e eu acho que ele não conhece o que é o cal, se for arquiteto, ele é arquiteto, para mim tanto faz, só que eu acho que ele ofendeu a honra de todos os conselheiros federais, porque eu não vou sair do meu estado para vir aqui atrás de diárias, nem por causa de passagem, que é complicado, inclusive, minha vinda com passagem, e, mais, eu vindo para cá, eu perco dinheiro do que eu estou fazendo, deixo de fazer lá. Então, eu queria que os conselheiros tomassem conhecimento desse e-mail, porque eu vou conversar com algumas pessoas lá e ver o que é que eu posso fazer contra esse rapaz. Perfeito. Graças a Deus, eu não encontrei com ele, né? Perfeito, obrigado. Vamos lá pela ordem aqui, o colega Fernando, o colega Nonato, o colega Napoleão, o colega Geraldine e o colega Laís. Eu só queria voltar a esse ponto do não reconhecimento do mérito, que já foi levantado do presidente, para o Daniel, que eu acho que é uma característica cultural da nossa sociedade, pelo menos dos grupos profissionais e das universidades, essa de não reconhecer o mérito. Eu acho que isso é muito importante, que o CalBR comece a pensar um sistema de premiação ou de uma medalha por ano, para alguns profissionais que estejam na idade mais avançada, que tenham uma obra constituída, porque isso serve de norte para os jovens, para os novos arquitetos. Então, acho que a gente poderia realmente pensar num projeto desse tipo para o próximo ano. Obrigado, Fernando. Colega Nonato. Colega, no próximo, agora, dia 5, agora, de setembro, a Federação Nacional dos Arquitetos, junto com o CAL, com o apoio do CAL, vai realizar um seminário nacional sobre o salário mínimo profissional e suas implicações. A resolução 38, a privilidade, e já foram realizados a nível nacional no Rio Grande do Sul, no dia 5, no Rio Grande do Norte, no dia 21 de 8, ou será dia 21 de... não, já foi realizado... já foi realizado... desculpa, já foi realizado no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. E agora, no Rio Grande do Norte, vai ser dia 21, no Espírito Santo, dia 22, no Pará, dia 25, e no Mato Grosso, está previsto para ser realizado dia 29. Então, a gente aproveita e convida todos os conselheiros a participarem desse evento, que trata diretamente da avaliação profissional e desse assunto que vira e mexe e atormenta volta à tona, que é o salário profissional e como fazer essa fiscalização e aplicação. Perfeito. Fundamental. colega Napoleão. Estamos tratando... O que houve? O que houve? Tá, ajudar. Repite. Repetindo as datas. No Rio Grande do Norte, dia 21, agora, dia 22, no Espírito Santo, no Pará, dia 25, no Mato Grosso, dia 29, e aqui o Seminário Nacional, dia 5 de setembro. Colega Napoleão. Na sequência, o colega Geraldino. É o assunto que está em discussão. Eu acho que... Aliás, as duas questões que foram colocadas aqui, elas dizem respeito à mesma coisa. Dizem respeito exatamente ao respeito e reconhecimento pelas atividades profissionais e pela dignidade profissional. a reverência aos que fizeram muito, falecidos ou não, ela, de certa forma, ela não tem um efeito, principalmente nos que já partiram, para a pessoa, logicamente, mas é para a própria comunidade que se funda a partir de uma memória coletiva. As nossas entidades nacionais que compõem o SEAL, de certa forma, elas têm as suas comendas, as suas recomendações, as suas homenagens. Nós que fomos participar de entidades profissionais, sabemos que temos, principalmente, a mais antiga, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. E eu queria até citar como exemplo desse esquecimento, porque a tradição é feita por memória e esquecimento. A tradição é feita assim, coisas que são relembradas e coisas que são esquecidas. E é de espantar, por exemplo, que o último Congresso Brasileiro de Arquitetos não foi homenageado nenhum grande, eminente arquiteto brasileiro, colega, nenhum colega arquiteto urbanista, o que era muito comum nos congressos de arquitetos. O IAB tem o colar de ouro, que é a sua comenda máxima, e aqui, dentro de todo esse colar, que eu me lembro, se eu estiver esquecendo alguém, me desculpe, mas o colega Miguel Pereira, e isso sempre é uma tradição que serve justamente para estabelecer referências positivas, principalmente no campo da ética profissional. Então, é preciso que o CEAL, que é o Conselho de Entidades que compõe um colegiado vinculado legalmente à nossa estrutura orgânica, pense nessa questão e essa recomendação que é feita aqui. Do mesmo modo, o comportamento, que eu diria, difamatório, injusto, em relação ao trabalho que a gente vem fazendo, diz respeito à outra face da mesma moeda. Ou seja, esse tipo de comportamento é reprovável. Eu queria repudiar, eu conheço a pessoa, é um dirigente do IAB, infelizmente tem que dizer assim, e não é a primeira vez que ele ataca, através do círculo de discussão que existe no Estúdio de Arquiteto do Brasil, genericamente os profissionais que compõem esse conselho. se há da parte dele alguma diferença com algum de nós, é preciso que ele faça uma denúncia, uma denúncia na forma que o Conselho vai avaliar a nossa conduta de quem ele acha que comete determinados deslizes. Agora, quando se coloca uma crítica genérica e diz que nós estamos aqui para receber diárias e coisa e tal, então a coisa se complica, porque compromete a instituição. Isso compromete a instituição e não é justo. Não é justo, não é correto. Então, eu queria expressar que o meu repúdio, eu sei que, inclusive, o Código de Ética enquadraria exatamente esse profissional nessa questão da maledicência que é colocado lá no Código em relação aos compromissos, às obrigações para com os colegas. Quer dizer, eu pessoalmente pensei até mesmo em levar uma denúncia à Comissão de Ética lá do Rio Grande do Sul sobre esse fato, porque não é a primeira vez, eu já tive até a oportunidade no COSU de Salvador de colocar a questão, eu saí da reunião do nosso colegiado, foi a reunião do IAB, porque eu também sou membro do colegiado do Conselho Superior do IAB, e coloquei a questão, e que eu acho que isso é injustiça. Mas, considerando que eu sou membro da Comissão de Ética e que um processo dessa natureza vai vir aqui em grau de recurso, se porventura o acusado ache que tem razão em dizer isso, eu acho que fica uma situação muito constrangedora. Mas eu queria expressar aqui o que o Luiz Afonso colocou, eu queria expressar também aqui o meu repúdio a essa conduta que só compromete, só nos dificulta a nossa tarefa, a nossa tarefa que todos aqui sabemos que não é nada fácil. Então, a lei, inclusive, reconhece, queria concluir, esse nosso trabalho como de relevância, de grande relevância para o interesse público. E é só isso realmente o que nos interessa fazer. Então, estou falando aqui no meu nome, logicamente, mas estendendo aqui para os colegas essa minha posição de repúdio a essa conduta difamatória. Obrigado, Napoleão. O colega Geraldine. Presidente, conselheiro Luiz Afonso, eu gostaria de ter conhecimento com detalhe sobre essa situação e queria pedir também ao conselho diretor que fizesse uma análise jurídica do que é cabível no caso dessa manifestação, porque eu entendo que nós estamos no momento de construção do conselho e que a gente deve trabalhar de uma forma a orientar os profissionais e evitar esse tipo de situação. especialmente agora que construímos o nosso código de ética que todos devemos seguir. Então, eu peço para ter conhecimento disso para a gente saber a dimensão da circulação dessa informação, até onde isso atingiu e também, obviamente, para nortear a nossa reflexão aqui no plenário com o parecer da nossa procuradoria jurídica. Será feito, Geraldine. Colega Laís. Eu queria fazer um registro que nós estamos fazendo o empenho de montar o CEAL no Caldo Maranhão, que eu acho que era muito importante que todos os estados fizessem esse esforço para ter efetivamente presentes as entidades e poder existir, de fato, parcerias, porque esse distanciamento entre o Caldo e as entidades é que tem gerado os maiores problemas, os maiores atritos, as maiores faltas de informação que geram opiniões, às vezes, totalmente escabrosas a respeito das coisas. Então, eu acho que é uma missão que nós, como os conselheiros federais, deveríamos ter junto aos nossos estados nesse empenho de montar o CEAL estaduais. Certo. Bom, sobre essa questão que é aqui posta e já pela segunda vez, eu vou fazer um comentário aqui sem prejuízo do que já foi solicitado e que vai ser encaminhado à área jurídica e tudo. Eu mesmo, todos vocês sabem que eu mesmo já recebi, vamos dizer, no tiroteio das inseguranças aí, alguns comentários que eu acho que eu não mereço também. Os colegas devem se recordar e quem frequenta redes sociais e esses grupos de internet já deve ter lido. é claro que em um determinado momento a gente pode decidir que, bom, dessa vez eu vou reagir. Dessa vez eu vou reagir e buscar na justiça ou no conselho que regula a ética e a disciplina da profissão alguma reparação. Até então, eu tenho me mantido um pouco acima já. e olha que não foram coisas poucas que disseram sobre mim e seja em rede social ou de boca em boca, assim, que acaba chegando no ouvido da gente também. Até questões de ordem moral e até financeira, de dinheiros, essas coisas assim. Agora, no evento passado, nessa mesma rede do IAB, houve uma, posteriormente, meses depois, um colega me cobrou, que sentiu que o presidente do Cal Brasil não tinha se manifestado contra um colega que tinha feito um comentário assim, um colega vice-presidente do IAB, e aí eu chamei a atenção, dizem, bom, se o presidente do IAB tivesse feito uma declaração desse tipo, aí, naturalmente, o presidente do Cal estaria obrigado. No caso, foi um vice-presidente do IAB e outro vice-presidente do IAB se manifestou em sentido contrário, defendendo o colega que tinha sido acusado. e o próprio colega César Doffman também se manifestou por ser o conselheiro do Estado, do arquiteto que tinha feito aquela crítica indevida. Bom, a par desses erros todos, vamos dizer, de tudo que é condenável, que nós sentimos, vamos dizer, eu mesmo, quando eu fui acusado e quando eu vejo alguma crítica a mim, direto ou indireto, isso é óbvio que me flagela, sabendo do tempo que eu dedico a isso e dediquei na minha vida inteira, a partir de um determinado tempo da minha vida, isso é dolorido para mim, mas eu ainda estou numa função de representação, ainda estou presidindo um conselho, eu tenho que, não posso ficar respondendo a todo mundo e tudo, e não vou fazer isso, mas anoto, vou anotando a pequenez humana. A parte disso, veja só, nós estamos vivendo um ano eleitoral, é justamente um momento de quem não está satisfeito com o conselho se manifestar, quer dizer, põe em discussão, e essas manifestações genéricas, eu acho que elas despolitizam, tornam uma discussão rasa, sem, sem, ah, o CAL está quase igual o CONFIA, coisas desse tipo assim, o que CAL? É o presidente do CAL Brasil, é o presidente do CAL daquele Estado, são os conselheiros estaduais, são os conselheiros federais, é um determinado conselheiro federal, essa crítica genérica é muito ruim, inclusive, para o nosso desenvolvimento político. Ainda mais, repito, no momento em que nós estamos aí, tendo a oportunidade de renovar o conselho, quer dizer, quem não funcionou bem num Estado, ou aqui, no plenário federal, deve ser substituído no debate público, na discussão, se oferecer uma alternativa, e ir à luta, e se eleger, não é mesmo? Acho que esse é o caminho correto, e, agora, discutindo com honradez, sem fazer acusações por trás das cortinas, ou essas genéricas, que, sem citar nome, usam essas expressões muito rastaqueras. Realmente, aproveitando a oportunidade que o Luiz Afonso coloque aqui, eu faço esse apelo, que se eleve um pouco mais o nível da discussão, da crítica e do elogio, quando for o caso de elogiar também, que se eleve um pouco mais. O Napoleão falou muito bem, são duas faces de uma mesma moeda. Não temos coragem de atacar individualmente, nem temos coragem de enaltecer individualmente também. Então, são duas posturas, acho, desleixadas com relação à história, à construção do nosso tempo. Bem, não temos mais inscritos aqui, eu volto, então, peço que coloquem na tela a... Desculpe, Saad, você pediu a palavra? Pois não, então, em seguida, vamos pôr na tela a resolução, perdão, a ata. Eu acho que uma parte da discussão aqui apontou para uma... para algo que eu entendo que seja um dever de casa que nós ainda não fizemos. Se a gente vai querer saber, por exemplo, sobre a produção de Portinari, ou se qualquer pintor medianamente importante na história das artes brasileiras, você é capaz de encontrar referências catalográficas precisas de todos esses caras, com o que fizeram, por que fizeram, onde fizeram, onde está o produto, onde está aquela obra de arte. Em arquitetura, a gente não tem isso. Nós nunca nos preocupamos em ter um arquivo do que foi feito, quem fez e por que fez. Eu até entendo que, se nós trabalharmos bem, soubermos adequar a resolução sobre direito autoral e promovê-la, eu acho que a gente pode vir a daqui para frente ter isso. mas, e o que ficou para trás? Isso sempre deixa margem às situações, às vezes, as mais embaraçosas, como é o caso, por exemplo, do livro, que fala sobre o Parque do Flamengo e atribui o projeto do Parque do Flamengo à Lota Marcedo Soares. Aí houve uma discussão, que nós tínhamos que manifestar, quanto eu perguntei, mas onde é que as pessoas sabem quem fez o Parque do Flamengo? Onde é que está escrito isso? Onde é que as pessoas podem buscar, qual é a referência biográfica que possa ter ali informação sobre arquitetura brasileira e tal, que o cara pode... Não existe essa... Essa informação não existe, senão nós não temos essa informação, nós não temos esse arquivo, nós não temos essa biblioteca, nós não temos esse acervo. E eu acho que o advento da nossa institucionalização profissional independente cobra a gente isso. Então, eu acho até que se existe um objetivo a alcançar com o Congresso da UIA em 2020, volta a dizer o que disse no começo dessa plenária, esse objetivo era nós tomarmos providências e iniciativas e aprovarmos projetos, encarmehamos projetos, no sentido de garantir de fato chegarmos em 2020 estabelecendo um patamar novo de institucionalização para nós, de relação com a sociedade, de relação com os arquitetos, um novo patamar dessa história recente que a gente está construindo. Então, eu sugiro que a gente inclua essa discussão enquanto é a melhor forma de chegar lá. Eu também queria dizer que cumpri as minhas tarefas assumidas na última plenária e coloco à disposição do Conselho Diretor do Presidente com relação à questão da contratação dos princípios básicos para a contratação de serviços de arquitetura e urbanismo na esfera pública. Eu entendo que a gente deveria incluir essa discussão, já que o Senado suspendeu, e acho que agora com o recesso isso vai ficar para o ano que vem, tudo indica, a discussão da 8666, que a gente possa mostrar com essa discussão mais detalhada, que pode parecer técnica demais, mas que, na verdade, é onde está, onde fica claro o perigo, onde fica clara a necessidade de a gente fazer determinadas opções nas contratações de serviços e obras pelos órgãos públicos. Também queria me colocar à disposição para viabilizar o TR para a contratação da empresa que vai buscar saber a opinião pública. Eu tenho alguma experiência de produção de TRs e posso ajudar. Eu só não queria fazer isso e não dar em nada, mas, se for uma decisão tomada, se é importante que se faça. Então, eu posso, sim, ajudar a produção desse TR para que a gente possa ter um novo tipo de informação que possa construir as nossas iniciativas. Obrigado. Bom, de minha parte, eu reitero que eu estou disposto a buscar recursos para levar adiante tanto um quanto o outro assunto. Com destaque aqui, Saad, eu não tenho certeza se vai para o ano que vem a discussão da 8666, não. O governo pediu, retirou o projeto, retirou em termos, puxou para discutir por 30 dias. Pode ser que volte ainda esse ano, pode ser que volte esse ano ainda. Talvez, pelo roldão das eleições, essa coisa toda, depois a ressaca e tudo, talvez não venha, mas pode ser que venha também. está bom? Agora, com relação, nós vimos que você mandou uma contribuição sobre a pesquisa, mas era uma proposta, talvez fosse melhor a gente conceituar um pouco mais, até para a gente ter uma noção da amplitude, do objeto que a gente vai tratar. Se você puder aprofundar um pouco mais, pode ir em frente, e eu me comprometo a buscar recursos também, a gente discute e acha junto condição de levar adiante. Acho que não temos mais inscritos, não. Não. Então, põe na tela ali, por gentileza, a ata da segunda reunião extraordinária. Nós já tocamos nesse assunto no início da reunião, não haviam observações, nós lembramos que havia uma observação do colega Saad, por isso, nós suspendemos e aguardamos a chegada dele. Já está incluído ali, se algum colega quiser ler, é a transcrição pela gravação, não chega a ser uma degravação, uma síntese da degravação do pronunciamento do colega Saad naquele momento. se não houver nenhuma outra sugestão, então, eu ponho em votação a aprovação dessa ata, os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem, mastigando de boca fechada, e os que se abstêm, uma abstenção, duas abstenções, então, aprovado com duas abstenções. Bem, não havendo mais comunicações, então, acho que nós podemos suspender, vamos dizer, concluir essa reunião. Antes de concluir, eu gostaria, o colega Arnaldo está presente ainda? Eu queria pedir para o colega Arnaldo terminar da reunião, o colega Arnaldo e o colega Napoleão, eu gostaria de ter uma breve reunião sobre um assunto de interesse comum aqui, está bem? Então, muito obrigado a todos pela vinda e fica a convocação para a reunião das comissões daqui a duas semanas. Um abraço, bom retorno a todos. E aí